Fala líder inovador, tudo bem? Aqui é o Paulo Bonfim com mais uma dica de liderança inovadora Dica de hoje Líderes busquem sempre a vitória Recentemente eu estive num cliente em que eles apresentaram um resultado parcial do mês E eles viram que eles estavam muito longe de bater a meta do mês E quando eu fui ter uma reunião com a equipe de líderes Estava todo mundo desanimado, todo mundo Paulo, tá, não tem jeito, a gente não vai conseguir Cara, não é porque tá longe que não vai conseguir Não é porque parece impossível que não vai dar E não é com uma atitude de derrotado que se conquista qualquer coisa Um líder tem que ter uma atitude de vitória, de buscar a vitória De buscar os meios e olhar pra frente e falar assim Como a gente vai conseguir fazer pra chegar nesse resultado, passar por ele Se você não sabe como, pergunta pras pessoas, junta a tua equipe Busca soluções, mas não entrega os pontos nunca Um líder vai atrás da solução e do resultado pra poder ser vitorioso Sai de casa pra vencer, leva a tua equipe pra vitória